Seu show bem não vai ficar Zangado e ressentido Com esta divertida união Que fiz de sua inspiração Até os tempos de um chorinho meu Seu show bem não vai pensar Que estou me aproveitando Do seu nome e sua projeção Mas sua cooperação Valoriza esse chorinho meu Dizem que o próprio Lis Ao seu valor não se revecou Até a Jorge são Os pontos em treco Por isso eu quero uma vez mais Dizer que não é plágio Desta divertida união Que fiz de sua inspiração Ao compasso do chupado É de cinco pavos Este chorinho é são Seu show bem não vai ficar Zangado e ressentido Com esta divertida união Que fiz de sua inspiração A três tempos de um chorinho meu Dizem que o próprio Lis Ao seu valor não se renegou Até a Jorge são Os pontos em treco Por isso eu quero uma vez mais Dizer que não é plágio Desta divertida união Que fiz de sua inspiração Ao compasso do chupado Deve-se encopado Deste chorinho Deste chorinho Deste chorinho Canção O outro O outro O outro O outro